Louvar-te é bem mais do que eu mereço Adorar-te é mais profundo do que pensei Servir-te a tudo o que eu mais quero E o que eu espero é estar bem junto a ti Derramar sobre ti os meus anseios Minha oferta nessa hora é a vida de mim Vim te mostrar os meus pequenos sonhos Ó Senhor, como eu dependo de ti Para me curar, para me ensinar Olha! O caminho que devo seguir Pode me usar assim Como tu quiseres É um tubarão Para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir Pode me usar Senhor Como tu quiseres Abra o meu coração Para me ensinar Cara, que me responde ai Cara, eu estou tão cansada Que o meu coração O meu coração É um músico A CIDADE NO BRASIL